Hey Chauri, você sabe que comigo foi bem diferente Eles ficam no seu pé, eu nunca saio da sua mente Tipo parasita, você não vai me esquecer Sentimentos revirando, cê não tem pra onde correr Hey Chauri, você sabe que comigo foi bem diferente Eles ficam no seu pé, eu nunca saio da sua mente Tipo parasita, você não vai me esquecer Sentimentos revirando, cê não tem pra onde correr E o que você vai fazer? E o que você vai fazer? Vai ligar na madrugada, mas eu não vou atender Tenho dinheiro a fazer, faço essa grana a render Sigo muito ocupado, mas eu gosto de você Tenho dinheiro a fazer, mas tenho dinheiro a fazer Ela com o vestido da prada no pescoço do rosê Cigarros e bebidas não vão mais resolver Se eu sumir do mapa, eu tenho coisas a fazer Hey Chauri, você sabe que comigo foi bem diferente Eles ficam no seu pé, eu nunca saio da sua mente Tipo parasita, você não vai me esquecer Sentimentos revirando, cê não tem pra onde correr Hey Chauri, você sabe que comigo foi bem diferente Eles ficam no seu pé, eu nunca saio da sua mente Tipo parasita, você não vai me esquecer Sentimentos revirando, cê não tem pra onde correr E o que você vai fazer? E o que você vai fazer? Vai ligar na madrugada, mas eu não vou atender Tenho dinheiro a fazer, faço essa grana a render Sigo muito ocupado, mas eu gosto de você Tchau, tchau!